Eu sou o Bebemazo, eu sou o Atacar XOD e no vídeo de hoje eu trago pra vocês o desafio de 1 contra 5 do Greninja. O desafio do End é que você tem que jogar de Greninja contra 5 bots e tem que ganhar a partida. Pode parecer muito fácil, mas na verdade é bem complicado e fica aqui a tentativa em que eu consegui ganhar. Eu usei Muscle Scope e Attack Weight e eu usei X-Attack pra conseguir dar o máximo de tempo possível e uma estratégia pra conseguir pontuar o máximo que eu pudesse pontuar na final do jogo. Eu espero que vocês curtam muito esse jogo e eu vejo vocês no próximo vídeo, rapaziada. Greninja, agree! Preto, go! Estou de Substitute por algum motivo. Bom que eu dei uns 15 críticos. Auxiliou. Não perdi tempo por causa dos infinitos críticos. Ah, cara. É o robô essa porra, mano? Pô, eu fico puto quando a gente se espira da puta e rouba o bagulho, velho. Pô, ele... Pior que ele caga na minha cara, tá ligado? Porque ele joga um negócio pra pegar, mano. Sei lá, pessoal. Merda. Ok, ok. Bom, bom dive, bom dive. Não, não, não. Você não vai pegar Barry. Cara, se tu pega Barry, eu juro. Eu juro. Que eu mando... Eu pego meu celular, eu ligo pro livro e eu falo pra colocar o senhor no lugar do Zé, cabeçou. Papo reto, filho. Caralho, cara. Gente, eu falo isso porque eu gosto do Zé, cara. E ele sabe que é brincadeira. Se você não for amigo do Zé, cara, tipo, não fale com ele, gente. Caralho, quantos burn eu vou tomar aqui? Ah, tu não deu a porra do Night Slash, cara. Zé que engajando de ult, exatamente, velho. Caralho, fui parar em Narda, pô. Será que os lobos saíram daqui, já? Por favor, diz que os lobos saíram daqui, já. Como é que é que os lobos? Deitou aí, velho. Essa é a rancha, é. Os botes tão perdendo tempo formando aqueles bichos ali. Cara, desculpa. Tu tá nível 6, cara. Aí já é demais também, né? Porra, aí já é demais. Entra no Zé 2. Eu acho que eu tô na frente em ponto nesse momento do jogo. Puta, eu não tô. Puta, puta. Por favor, uta. Meu Deus, que contou. Não gostei dele não ter ultado. Ah, foda-se. 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 Cara, fala se não é um pro player jogando isso aqui. Fala se não é uma pôr de um pro player. Foda-se. 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 Foda-se, por favor. Foda-se. Isso... Eu estou na lead agora, by the way. Ué! Ah, beleza. No... No mortal. Tudo bem. Sem mortal, sem mortal. Esse Rotom é meio complicadinho. Porque o eslobro tá nele. Mas é só o eslobro, então eu tenho que chegar rápido enquanto é só o eslobro. Beleza, beleza. Vai, muto. Muto, muto. Isso. Ok. 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 Tá tudo certo. Tudo certo. Tudo certo. Perfeito. Perfeito, cara. Não podia ter sido melhor esse Rotom. Ok. Ótimo, ótimo, ótimo. Cara, eu tô radiante com o que tá acontecendo aqui agora. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Era o eslobro sozinho, então era só esperar ele mutar. Aí eu mutava nele, pegava o Rotom e é nosso. Ok, ok. Agora você não tem ult, que é bem big pra mim. Você tá de escalde. Legal. Quebramos a T2 do bot e não perdemos a T2 do top ainda. Não perdemos nem a T1 do top e nem a T2 do bot ainda. Ok. Estamos definitivamente na frente em ponto. Vamos dar B na Bush. Agora é complicado. O Abysol acabou de quebrar. Se eu não pegar isso aqui, eles pegam esses pontos. Essa run tá real boa, cara. Essa run tá real boa. Essa run tá real boa. Eles não tão fazendo dread. 7 pontos, só 10. Não tem mais nada pra uma top, então eu nem vou ficar perto do top. Se algum lugar que as pessoas vão pontuar é aqui no bot. Close Battle, ótimo, ótimo, ótimo. O Close Battle é perfeito, cara. Consigo forçar o ult dele, ótimo. Morreu. Morreu. Na verdade eu tenho que deixar esses bagulho vivos. Eles não droparam um tanto de pontos. Ele vai contar bastante, mas pelo menos ele não vai dobrar esses pontos dele. Tá, ele voltou pra fazer a abelha. 2 e 6 eu vou pontuar. Eu não leio o Surf porque se eu dou o Surf e ele me Uta, ele me mata. Se eu dou o Surf e ele me Uta e me mata é, tipo, muito ruim pra mim. Struggling. Amarelo é ótimo, amarelo é ótimo. Porque eu vou poupar 200. Vamos lá! Eu não posso usar o X-Ataque aqui porque eu preciso do X-Ataque pra me defender. Pra defender a base depois. Também é mais importante que eu não perca os rápidos, né? Então, você vai dropar os 50 de falta. Não tem o último pra defender, mas eu vou deixar 2 mortos. E eu vou pegar a pontuação deles e pontuar mais, eu acho. Eu acho que essa é a play. Eu vou pegar a pontuação deles e pontuar mais ainda, eu acho. Eu não consigo apontar mais. Chet, reza. Eu tô em range de ter ganho. Eu tô em range de ter ganho e tô em range de ter perdido. Se a minha lead era 50 a mais, o que é bem provável, eu ganhei. E se empatar, eu ganhei também. Desiste, desiste, desiste